Você que gosta de pescaria vai gostar da conversa que a gente vai ter aqui hoje na TV Coxa? Vou conversar com um sócio coxa branca que é pescador e cujas pescarias já renderam alguns troféus e não é história de pescador, né Marcelo? Não é história de pescador não, a gente usa o hobby e a torcida do coxa ali, a gente às vezes está longe do clube, mas o clube está dentro da gente. Então quando vai pescar eu sempre procuro levar a camiseta, o sentimento pelo coxa. Começando mesmo pelo barco, né Green Hell? As pessoas já veem que a coxa branca é de longe. É isso aí, um barco verde e branco e o nome Green Hell é um nome forte e as cores verde e branco chamam peixe. É o que eu falo para os amigos ali, as cores verde e branco é uma cor forte e o nome Green Hell. Green Hell, todo barco quando se vai registrar na Capitania dos Portos tem que dar um nome. Cada barco representa alguma coisa para os pescadores. No meu caso eu escolhi Green Hell porque é uma coisa que vem de dentro e forte, né? É um dos maiores eventos de torcida dentro do estádio, né? Então é referência em festa dentro do estádio ao Green Hell e foi isso que eu quis homenagear. Você comentou sobre o verde, né, que dá sorte e estava me mostrando umas iscas que deram sorte nas competições. Conta um pouquinho dessas histórias para a gente, dos principais troféus aí que você já garantiu. Então, na primeira prova que eu participei a gente entrou pensando em não ficar em último. Essa é a verdade. Mas no fim o barco era Império, era um barco um pouquinho antes desse. A gente ficou em primeiro e maior peixe. Foi uma prova que despertou o interesse em participar dos torneios. E a partir daquele momento ali, na euforia da emoção, o grito de coxa é foda e coou na Baía de Guaratuba. E a partir daquele momento a gente começou a participar de vários campeonatos. Então, aqui são alguns troféus que foi conquistado aí com o Green Hell. Tem cada um com a sua importância. Esse aqui era um torneio de plugue, onde a gente ficou em quarto colocado. Mas tem uma história que nessa etapa a gente pegou o peixe faltando... A gente tinha pouco tempo para voltar para pesar os peixes. Então a gente chegou faltando dois minutos para acabar a prova. E a Azizca, quando é torneio de plugue, é um torneio mais técnico. Bem mais técnico, é um dos mais difíceis que tem. Esse quarto colocado representou bastante, foi em Paranaguá. Essa etapazinha aqui, sétima etapa do ano passado, que a gente foi campeão. Os gritos de coxa é foda e coaram lá na Baía de Guaratuba. Pegamos muito peixe, pegamos mesmo. A gente estava em oitavo colocado no geral. E com essa etapa sendo campeão, a gente assumiu a liderança do campeonato. E os campeonatos é como se fosse um campeonato. Cada jogo, cada etapa vai ganhando pontos. E no final tem o campeão, o segundo colocado. E essa etapa aqui, a gente foi campeão e assumiu a liderança. Fomos para a última etapa dependendo só da gente. Mas, na última etapa, a gente não foi muito bem. E acabamos terminando em segundo colocado no geral. Que é um campeonato super difícil. O Robalo Open, ele envolve mais de 60 embarcações. Gente experiente, embarcações com tecnologia, sonar. E isso, essa daqui, a gente estava com a bandeira do coxa lá. Foi uma festa lá no iate. E representa muito. Foi muito difícil chegar a isso. Uma suma de oito etapas. E a gente conseguiu terminar em segundo. Atrás só da embarcação ratão. E esse daqui foi bonito. Mas, de todos aqui, é o internacional. O coxa tem título internacional até na pescaria. Esse torneio da peste aqui é um torneio que envolve vários países. Tinham cinco países diferentes participando. Mais de 900 pescadores. E a gente conseguiu um feito para a capital da pesca esportiva, que é a Curitiba. Muito bom. Tinha o nosso terceiro colocado. A equipe coxa é foda. Era o nome da nossa equipe nesse torneio. A equipe coxa é foda. Fizemos uma camiseta aqui da equipe. E foi uma pescaria difícil, porque era muito pescador. A diferença para o segundo colocado, um centímetro. E do primeiro foi um pouquinho mais, dez centímetros. O que é pouquinho, mas na pescaria, cada centímetro, milímetro, faz uma diferença enorme. Que dica você daria para quem quiser, de repente, participar de um campeonato? Olha, a dica é sempre acreditar até o final. Nenhuma prova, às vezes o peixe está debaixo da água, não se importar, às vezes, se eu tenho um barco melhor, o outro pior. Às vezes, se eu tenho barco de madeira. Então, sempre acreditar até o final. O torcedor coxa, que às vezes estiver longe do estádio, às vezes não pode estar no estádio. Mas o coxa sempre está presente na gente. Então, quando a gente vai viajar, leve sua camiseta, sua bandeira. Porque o Curitiba está em nós, né? Além de futebol, é muito mais que um futebol. E é uma família, o símbolo do coxa une uma família grande. Às vezes, a gente vê gente lá no Japão, vestindo a camiseta. E isso une a gente. E é isso aí. Na pescaria, meu hobby está aí. E sempre estou com a camiseta do coxa. E a paixão pelo clube, pelo estádio, é muito mais que uma partida de futebol.